Olá sejam bem-vindos aqui ao canal, meu nome é Gonçalo Estrelado e hoje então vamos falar de legendas. Uma das plataformas onde as legendas são mais utilizadas porque as pessoas ouveem os vídeos sem som é o LinkedIn. E então eu vou vos mostrar exatamente como é que no LinkedIn vocês conseguem adicionar legendas facilmente e depois então publico os vossos vídeos com as legendas mesmo que as legendas não sejam tradução. E isso é que é importante. As legendas não têm de ser uma tradução daquilo que vocês estão a dizer mas pode ser exatamente aquilo que vocês estão a dizer. Simplesmente como as pessoas veem os vídeos sem som é realmente importante nesta plataforma do LinkedIn ter legendas. Antes ainda de fazermos a publicação no LinkedIn nós temos que criar as legendas. O linkedin aceitafecheiros.srt o que quer dizer que nós temos que os criar de alguma forma seja no vosso editor de vídeo preferido ou não existe aqui um site que eu vos vou dar que é muito simples de utilizar onde vocês podem fazer download desse fecheiro em SRT para depois então fazerem upload para o LinkedIn. O site se chama subtitlehorse.com e então vocês entram aqui no site e têm add project clicam em add project dão o nome ao projeto ele pergunta se querem adicionar de um URL ou seja, podem pôr aqui o vosso vídeo do YouTube já publicado ou então carregar o vídeo a partir do disco. Eu vou buscar aqui a partir do disco vou buscar o fecheiro que já tinha previamente criado para isto tenho então aqui o meu fecheiro de legendas vou adicionar é importante aqui o framerate para quê? para que então as legendas se sincronizem corretamente mesmo que vocês digam que não sabem qual é o framerate ele depois vai então investigar no vídeo ponho aqui 25 que é o que eu tenho no meu vídeo faço então o start subtitling eu abro uma janela que é uma janela de projeto eu já tenho aqui um projeto criado como podem ver eu vou apagar estas legendas todas já tenho então aqui o meu shirt de vídeo que vou trabalhar as legendas esta plataforma é muito fácil de utilizar vocês só têm que à medida que vão correndo aqui o vídeo na timeline adicionar as legendas portanto eu vou começar por ver uma das plataformas era a primeira legenda eu vou adicionar aqui e vou descrever então utilizadas acaba aqui a frase eu posso então reduzir isto para onde acaba agora vou adicionar umas novas vocês vão fazendo isto até ter a legendagem toda do vosso vídeo após concluírem as legendas eu vou aqui buscar o ficheiro que já tinha feito todas já tenho então aqui o meu vídeo completo com as legendas tenho tudo criado só preciso de exportar o ficheiro file, export e tem aqui o formato srt ele tem aqui mais uma série de formato isto vai depender se a plataforma quando estão a fazer upload seja diferente mas normalmente é sempre srt e neste caso é o linkedin em srt faço o export e fico com o ficheiro gravado no disco agora vamos ao linkedin vou publicar aqui um vídeo vou clicar no vídeo vou escolher o vídeo legendas e para aplicar as legendas que nós criámos vamos carregar em edit cá em baixo temos video caption file srt only vou fazer select caption vou escolher o ficheiro srt que fiz download então daquela plataforma se eu fizer o preview ele não me dá as legendas tem aqui o vosso vídeo fazem o post ele vai fazer upload do ficheiro aqui para o linkedin e agora vamos poder ver o vídeo com legendas já temos o nosso vídeo publicado e como podem ver já temos então aqui as legendas no linkedin não há mesmo muita gente a ver vídeos sem som porque estão no local de trabalho etc e isto é uma forma de vocês garantirem que as pessoas veem os vossos vídeos bom espero que tenham gostado deste vídeo que tenham achado útil já sabem para mais vídeos como este é aqui em cima não se esqueçam de subscrever o canal é aqui em baixo e vemos então no próximo vídeo e aí é